Morre o sambista Dominguins do Estácio aos 79 anos. Você está no Aeromotocar, o seu canal de variedades. Morreu na noite deste domingo, dia 30 de maio, o intérprete Dominguins do Estácio, de 79 anos. Uma das vozes mais conhecidas do Carnaval Carioca, o cantor estava internado em um hospital de Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, desde o dia 11 de maio, quando sofreu uma hemorragia cerebral e precisou ser submetido a uma cirurgia de emergência. A notícia do falecimento foi divulgada nas redes sociais do artista. É com muita tristeza que viemos, através dessa rede social, comunicar o falecimento do nosso querido mestre Dominguins do Estácio. O mesmo seguia internado desde o dia 11 de maio, em decorrência de complicações em seu quadro de saúde, e na noite do dia 30, o cantor e intérprete Dominguins do Estácio, Vê óbito, que Nossa Senhora de Nazaré o receba de braços abertos. Desejamos nossos pêsames a todos os amigos e familiares, diz a nota de pesar. Após passar por uma cirurgia de quatro horas, Dominguins do Estácio foi encaminhado ao CTI, onde chegou a apresentar alguma melhora no quadro, porém, no dia 18, precisou ser sedado por causa de uma mudança levemente delicada em seu estado. Dois dias depois, foi entubado para melhorar o seu quadro respiratório, que se mostrava fragilizado. Dominguins do Estácio é uma das vozes mais marcantes do Carnaval Carioca. Apareceu para o grande público em 1975 pela Unido de São Carlos e teve passagens marcantes pela Imperatriz Leopoldinense, Grande Rio, Estácio de Sá e Viradouro, a última escola em que marcou presença no carro de som. No último desfile, após a comemoração pela vitória da Viradouro, Dominguins do Estácio sofreu um infarto ainda na Marquês de Sapucaí e foi encaminhado ao Hospital Pronto Cor na Tijuca, zona norte do Rio. Foi submetido a um implante de dois estentos no coração para reestabelecimento do fluxo sanguíneo na artéria coronária. Dominguins colecionou sambas e campeonatos inesquecíveis por onde passou, deixando um registro vocal inconfundível para os amantes de samba-enredo. É com pesar que comunicamos o falecimento do cantor Dominguins do Estácio.